Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Você está perdendo o terreno. Atença! 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 Resurgência desativada. Agora é tudo ou nada. Caixas de suprimentos reabastecidas. Melhor se equipar. Seu corpo é muito gasolético. Essa blindagem te deixa espetacular. Causa pra tomar água e recarregar. Alvos notuídos. Movimentação. Agora só falta um 10. Bora vencer essa. Eu sei. Eu arraso, né não? Essa é pela minha equipe. Essa blindagem não protege contra a fome. O gas tá chegando. Avança pra sua segura. É melhor que seja petisco. Tô com fome. Vem de olho na gente. Essa blindagem não protege contra a fome. Não, não, não. Castigando na sua área. Tinha menos de 10 ainda de perto. Eles pegaram a gente de jeito. Vamos quebrar o par e voltar. Você tomou um tiro? Vou lamber as feridas até a ajuda chegar. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Gás se aproximando. Solicitando apoio aéreo. Alvo marcado. O gás está perto de você. Zona segura é realocada. Você está perdendo o terreno. Ativista. Curtam em fé.